Que tal você morando a uma quadra desse maravilhoso lago privativo do Alphaville? Sem dúvida isso aqui é para poucos, não é mesmo? Eu estou com uma grande oportunidade para apresentar para você nesse vídeo. Uma propriedade que acabou de ficar pronta, em um terreno com mais de 800 metros quadrados, 4 suítes. Se você quer mais qualidade de vida e contato com a natureza para toda a sua família, acompanha esse vídeo comigo até o final. Bora lá? Pessoal, o vídeo hoje então é para te apresentar essa maravilhosa propriedade. Aqui são 882 metros quadrados de terreno e 530 metros quadrados de construção. Olha a imponência dessa propriedade que está disponível na nossa cartela. Aqui nós temos garagem coberta para 5 veículos, tá? Olha só o tamanho dessa garagem. Se você, assim como eu, valoriza muito o espaço de guardar o seu carro, aqui você vai ter todo esse conforto e essa comodidade. Olha o tamanho dessa garagem. Aqui nós temos um acesso lateral, tá? Você consegue subir e dar acesso ali à parte de lavanderia e serviço. Aqui também, logo dentro da garagem, temos mais um acesso para chegar ali na parte superior, retornando e saindo mais uma vez ali na parte de lavanderia e serviço. Temos dois depósitos fechados, tá? Esse aqui, inclusive, ele pode ser um banheiro. Então, assim que terminar a obra, ele vai ser utilizado como um banheiro. E se você quiser fazer um escritório aqui na parte de baixo, você consegue fechar também um espaço. Então, até para você que trabalha em casa, recebe muitas pessoas no dia a dia, aqui você vai ter toda essa comodidade e essa facilidade. Às vezes, alguma reunião, né? Não precisa entrar dentro da casa. Olha só esse detalhe no ripadinho que ficou aqui na fachada. Olha a imponência, pessoal, dessa propriedade que está disponível na nossa cartela. Eu gostei muito também aqui desse espaço para o jardim. Vamos conhecer lá dentro? Percebam que aqui as escadas, elas já são revestidas no mármore. O seu jardim, igual eu falei para vocês, já está muito bem posicionado aqui. Olha só que imponência, pessoal. Muito luxuosa. A casa já tem usina fotovoltaica, tá? Vai te ajudar aqui na economia de energia. Ela tem também mini poço artesiano. Vai te proporcionar aí também uma economia de água. E entramos aqui no amplo living. Percebam que é tudo integrado. O pé direito aqui do living, ele se estende até chegar lá na varanda. Olha só que magnífico. Aqui você tem esse grande ambiente que pode ser a sua sala de TV. O living em L, né? As esquadrias todas pretas. Um porcelanato muito bonito. Rodapé embutido. É um porcelanato fosco, né? Olha o tanto que é bonito. Logo na entrada, pessoal, nós temos aqui um lavabo. O seu piso e a bancada também é todo no mármore. Percebam que esse lavabo, ele é na clarabóia. Então, ele é bem iluminado a todo momento. Já imagine a casa decorada ao seu gosto. Ela toda pronta, com a mobília, com a decoração. Às vezes você faz aqui alguma modificação em paleta de cor. A princípio, ela é entregue aqui nesse tom mais claro, né? Que é um tom mais neutro. Ideal aqui pra você dar a sua identidade. Então, aqui entramos. Chegamos aqui na cozinha. Você que não abre mão de uma grande cozinha. Olha que linda e grande essa cozinha, pessoal. Temos uma ilha aqui ao centro. Onde já tem um ponto de gás. Pra você colocar aqui o cooktop e a coifa. Percebam no tamanho dos espaços. Pra você colocar aqui toda a marcenaria. Já temos o ponto de água também. Pra uma geladeira side by side. Onde ela vai ter aqui também esse ponto de água, né? Pro filtro da própria geladeira. Percebam também a grande parte de bancada. Temos uma pia muito grande com água quente e água fria também. Proporcionando ali facilidade no dia a dia. Temos aqui, do lado da cozinha, uma dispensa. Pra você, ela tá trancada, mas é uma dispensa bem grande. Muito boa também. Tem alguns restos de obra aqui. Então, por isso que ela tá trancada. Percebam também que a cozinha é fechada na esquadria. Então, se você tá fazendo, preparando aqui aquele almoço. Você fecha tudo e isola. Olha só o tamanho dessa propriedade que está disponível pra venda. E aqui integrado ao living, chegamos na parte de varanda. Olha que linda essa varanda. Temos essa grande abertura aqui. Pra parte aberta. Aonde você já tem essa vista maravilhosa. Do seu paisagismo e da sua piscina. Aqui nós temos churrasqueira, carvão, tá? E essa grande bancada, do mesmo revestimento ali, da área de cozinha. Dá uma olhada aqui na amplitude desses ambientes. Um conceito totalmente aberto. É uma propriedade muito moderna. Eu gostei demais dessa luxuosa residência disponível pra venda aqui em Goiânia, dentro do Alphaville. Relembrando, então, 882 metros quadrados de lote e 530 metros quadrados de construção. Essa aqui é aquela escada que eu apresentei pra vocês lá da garagem, tá? Você subiu da garagem, você já sai aqui do ladinho da varanda. Usina fotovoltaica e aqui a parte de lavanderia. Olha só. Grande área de bancada com dois tanques. Esse aqui é o corredor de acesso lateral. Percebam também que é todo revestido. Essa parte molhada aqui, né? Da lavanderia. E bem iluminado também. Bem arejadinho. Você consegue colocar ali duas máquinas de lavar. Ainda tem muito espaço pra você preencher na marcenaria. Você já consegue visualizar a casa quando eu vou andando com vocês? Explicando cada ambiente? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreva aqui também no nosso canal. Fique por dentro aqui de todas as novidades do mercado imobiliário em Goiânia. Me segue também lá no Instagram. Marcelo Azeredo.imóveis. Vamos conhecer aqui a parte descoberta, pessoal. Olha que maravilhosa. Todo esse espaço aberto. Esse terreno grande favoreceu demais. Você tem um grande recuo. Uma enorme área descoberta. Pra você aproveitar com os seus filhos. E com a sua família. E principalmente também com os seus convidados. Eu tenho certeza que você merece uma casa muito luxuosa e confortável. Aqui na parte de lazer, pessoal. Temos esse grande banheiro completo, tá? O nicho ali já está todo pronto. Olha só o tamanho dessa piscina. Aqui é toda a parte de prainha, tá? E ali é a parte de raia. Então, se você gosta de praticar uma natação, você não vai nem precisar sair de casa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por um outro ângulo toda essa parte descoberta. E olha o tanto que é bonito também aqui. Esse revestimento da piscina. Bem moderno, né? E verde. Esse tom fica bem legal. Muito bonito. Dá uma olhada aqui nessa visão que nós temos. E acredite. Essa aqui é a vista que você tem da Sweet Master. Já imagine acordar todos os dias com essa vista do seu quarto. Olha só essa fachada secundária, pessoal. Muito moderna. Eu gostei demais também da paleta de cor que foi escolhida pelo proprietário. Esse tom também preto da esquadria. Deixou muito belo. Na parte íntima que eu vou apresentar pra vocês agora. Temos quatro suítes. É uma casa bem completa. Muito moderna. Bem integrada também, né? Esse conceito aberto aqui. Valoriza demais. É o que está sendo muito utilizado em todo momento. As construções mais recentes. Todas estão seguindo nesse mesmo formato. A parte íntima, ela fica isolada por essa porta. Então, você fechou essa porta aqui. Você oculta e deixa um conforto ali, né? Deixa um conforto pra quem está aqui na parte dos quartos. Vamos conhecer aqui a primeira suíde. Grandona também, tá? Percebam que ela tem persiana automática integrada na esquadria. Olha o tamanho desse quarto, pessoal. Muito bom. Banheirão. Tudo de primeira. Todos os revestimentos da casa. São tudo escolhido a dedo. Altíssimo padrão. Você tem aqui as louças e os metais. Tudo docol. Olha só esse revestimento. Que maravilhoso. Olha só também o nicho. Parede, parede. O boiler também de água quente e água fria aqui no chuveiro. E o ralo também. É um ralo linear. Olha só a largura das portas. Que casa maravilhosa. Se você está procurando desse perfil de propriedade, não perde tempo. Já agende agora mesmo a sua visita comigo. Aqui é o corredor de acesso. Apresentei a primeira suíde. Entramos agora aqui na segunda. Olha só o tamanho desse quarto, pessoal. Já imagina aqui decorado. Qual seria o quarto do seu filho, da sua filha. Ou um quarto de visita. Se você prefere também um escritório aqui mais na parte reservada. Qual suíte você ia separar para seu escritório. Olha o tamanho desses banheiros. Que luxo. Muito boa essa propriedade aqui em Goiânia, dentro do Alphaville. 882 metros quadrados de lote, tá? É um lote muito grande. Um baita lote. 530 metros quadrados de construção. Terceira suíte. Bem espelho aqui também, né? Das demais que eu apresentei para vocês. Rico em tomadas. Olha só o padrão de acabamentos desse banheiro. Que maravilhoso. Muito moderno. Eu gostei demais dos revestimentos que foram escolhidos. E agora, se prepare para conhecer uma linda suíte master. Olha que maravilhosa e grandiosa essa suíte master. Percebam que essa daqui é a abertura que eu falei para vocês. Que você tenha vista ali para toda a sua área de lazer. Já imagine tudo isso aqui repleto na marcenaria. Você escolhe aquela marcenaria provençal. Ou a que você mais preferir. Com certeza, eu sei que você tem muito bom gosto para preencher esse magnífico quarto. Olha que suíte master dos sonhos. E quer conferir comigo aqui essa maravilhosa sala de banho? Toda no mármore. Olha só o tamanho dessa bancada. Com as cubas esculpidas na bancada. Água quente, água fria na torneira, no chuveiro. Olha só esse quadro que você tem ali ao fundo, pessoal. Maravilhoso com aquele paisagismo. Dois chuveirão, tá? E os nichos também ficou ali um para cada lado. Não vai ter briga aqui na hora de tomar banho. E o ralo também todo linear. Vamos terminar o vídeo aqui. Nessa parte descoberta. Esse é o acesso que você tem da porta da suíte master. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só. Você vai acordar e vai ser contemplado com essa área descoberta maravilhosa. Olha que linda. Pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Se você gostou dessa propriedade, não perde tempo. Já entra em contato comigo e vamos garantir o novo lar da sua família. O telefone vai ficar aqui no final do vídeo e também na descrição. Estou te aguardando para uma visita pessoalmente. Um abraço e muito obrigado por conferir tudo até o final. Estou te aguardando. Até breve.